Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Laranjeiras, na Rua Soares Cabral, essa excelente oportunidade para modernizar. É um apartamento com uma planta espetacular de 133 metros quadrados. São três quartos, três banheiros, vaga de garagem na escritura, porteiro, 24 horas. O prédio tem uma excelente apresentação. Estamos colados ao Clube do Fluminense com diversas atividades esportivas e sociais. Aliás, circuitinho gastronômico da Praça São Salvador, Parque Guimli. Faço acesso à estação do metrô e Largo do Machado, né? Teceu, tem absolutamente tudo à mão e principalmente fora da bagunça. O pedaço gostoso da rua, o pedaço arborizado, bucólico. E vamos lá. Vamos começar mostrando o salão, todo o apartamento com esse pé direito altíssimo, com as sancas originais mantidas. Dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação. Ainda fica uma altura muito legal. Aqui tem esculpido na parede um barzinho, né? Fica a ideia, se quiser depois no futuro iluminar por dentro, uma ideia muito legal. Faz às vezes de cristalheira, né? Janelão de ponta a ponta, apartamento sol da manhã. Silencioso, claro, arejado. Vou mostrar o visual aqui para vocês. É um pedacinho da rua realmente muito gostoso, né? Legal. São apenas quatro apartamentos por andar, são dois elevadores. Na falta de um dos dois elevadores, você entra tanto pela frente quanto pelos fundos sem problemas, porque os dois elevadores atendem ao mesmo hall. Vamos lá. Conforme eu comentei, são quatro apartamentos por andar. Dois de frente, dois de fundos. Dois elevadores modernizados. Acesso às escadas. Acesso de serviço ali. Quando você entra no apartamento, você é recepcionado por esse amplo hall de entrada, que é praticamente uma antessala. E o salão para dois ótimos ambientes. Galeria de circulação para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Acesso à cozinha está aqui. Aliás, aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover aquela parede dali, essa aqui, para fazer a integração da sua cozinha com o salão. Então, claro, chamando o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. E atrás daquela parede ali está a dependência de serviço, está o quarto de serviço. Que, eventualmente, se você precisar de três quartos, mais um espaço de home office, você consegue abrir uma porta ali, fazer um bom escritório, né? Enfim, você tem um quarto-quarto reversível ali também. Ok. Aqui nós temos um rebaixo em gesso, mas o pé direito acompanha, né? Então, no futuro, querendo fazer um rebaixo com maleiro, é uma ideia muito legal. E para entender a geografia do imóvel, vamos lá. A cozinha aqui, primeiro banheiro social, segundo banheiro social, primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto. Terceiro quarto te permite fazer suíte, já já eu chego lá. Ótimos armários tipo roupeiros. Ok. São três quartos super generosos, pegando sol da manhã, né? Além das janelas de vidro, temos as venezianas em alumínio pelo lado de fora. Muito legal na hora de escurecer o quarto para dormir, né? São ótimos e profundos armários embutidos, madeira de verdade. Vamos lá. Primeiro banheiro social, completinho, do X-Higienica. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Temos o box blendex. Ok. Segundo quarto. Super espaçoso. Muito provavelmente esse aqui foi projetado para ser o quarto master, porque ele é bem grande. Dá para botar até duas king sizes aqui se quiser. Brincadeira. Mas ele é super espaçoso, super generoso. Mesmo esquema. Veneziana de alumínio para o lado de fora das folhas de vidro, né? Ótimos e profundos armários embutidos. São cinco portas bem grandes. Ok. Armário tipo roupeiro. Deixa eu antes de mostrar o terceiro quarto, quarto que dá para ser feito suíte. Deixa eu mostrar esse banheiro social fantástico aqui para vocês. Onde temos um grande box que foi planejado para ser uma sauna a vapor. Então, no futuro, querendo reativar a sauna, né? Você coloca o seu maquinário. Tem um banho turco aqui na lateral. A iluminação preparada para receber o calor, né? Além do chuveirão, tem um chuveirinho. Saboneteiras. E aqui abre, né? O banheiro abre. Você tem uma bancada em granito ótima, com água quente na pia. Ótimos armários sobre a bancada. Espelhão. Ventilação e iluminação naturais. Vamos lá. Terceiro quarto, dá para um prisma super bem ventilado. Esse é o quarto que te permite fazer suíte. Ele tem um tamanho muito legal. São fundos super silenciosos aqui, né? Do prisma. Ótimos e profundos armários embutidos. Madeira de verdade também. E nessa parede aqui está toda a extensão do seu banheiro social. Do segundo banheiro social. Onde te permite fazer não só uma suíte, mas também, de repente, uma suíte canadense. Se quiser mantê-lo com acesso direto para o corredor também. Para a galeria de circulação. Ok. Cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. Ela é super espaçosa. Temos aqui, inclusive, uma mesa de refeições em L. Com uma ilha. Uma península, na verdade, né? Então, são ótimos armários. Dá para planejar muito armário legal aqui. A bancada faz um C, né? A cuba de arsinox. Torneira direcional com água quente. Saída de água para filtro. Espaço para até três geladeiras, se quiser. Que são quatro lugares, né? Quatro até cinco lugares para café da manhã. Refeições rápidas. Dá para botar três geladeiras duplex grandes. Ou uma side by side. Mais uma duplex. Dá para brincar com os espaços aqui também. Só mais um pouquinho dessa mesa de refeições aqui. que eu achei super interessante. Ok. Aqui já temos uma torre quente, né? Espaço do forno embutido. Dá para fazer uma torre quente legal. Área de serviço completamente separada da cozinha. Tem que colocar uma porta de correr aqui. Outra porta do seu gosto. Isola completamente a lavanderia da cozinha. Se tiver com roupa pendurada. Fazendo aquela comida um pouco mais cheirosa. Não tem problema. São três secadores grandes de teto. Área de serviço dá para um prisma super claro. Ventilado. Ótimo para secar roupa. Lá temos a porta de acesso de serviço. Um grande tanque de aço inox do lado de cá. O aquecedor automático. Atende a casa toda. Está aqui na área de serviço como deve ser. E ótimas dependências completas de serviço. Que conforme eu comentei. São reversíveis lá para o hall de entrada. Ou até mesmo para a sua cozinha. Pode ampliar a cozinha. Se precisa. Não que precise. Porque ela já é ótima. Então ótimos armários embutidos. Em alvenaria. Armário embutido mesmo. Tem janela. Dá para colocar condicionado. Se tiver quem durma. Ok. E o banheiro de serviço. Completinho. Pia, vaso, chuveiro. Ok. O apartamento possui direito a uma vaga de garagem na escritura. E aqui ao lado possui. Tem um outro estacionamento. Com vagas. Tanto para alugar. Quanto para comprar. Com escritura definitiva. São vagas com escritura definitiva. Independente. Muito bom. É uma excelente opção. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Com uma excelente apresentação. Temos um laguinho. Com chafariz. Câmeras de segurança. Direito a uma vaga de garagem na escritura. E lembrando que ainda temos o estacionamento aqui do lado. Com vagas tanto para alugar. Quanto para comprar com escritura definitiva. Lembrando pessoal que a todo momento dos nossos vídeos. Você pode dar uma paradinha. Tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição. A todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor. Valor de condomínio. IPTU. Metragem. Garagem. Entre outros detalhes. E é claro. O link da Vila Ipanema Imobiliária. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Seguir-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook. Instagram. TikTok. Não deixem de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas. Da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo.